Música Eu sou a Bete Eu sou a Betinha Nós somos a dupla Bete e Betinha Já com 54 anos de profissão Estamos lutando até o dia de hoje Vamos ver até onde nós vamos, né Bete? Isso, Betinha Vocês começaram em que ano? Nós começamos em 1955 55 aonde? Em Ponta Porém, pelo Fã Cavalheiro, no Paraguai Certo E começaram como lá, Betinha? Onde vocês tocavam mais? Fala um pouquinho da dupla Nós tocavamos nos clubes Nós tocavamos na rádio Cetap 15 Que era uma rádio que foi fundada A primeira rádio no Paraguai Cetap 15 Depois a gente viajou muito assim pro lado do Paraguai Com músicas Paraguai, a Fronteiriça E aí nós fizemos uma excursão aqui no nosso Brasil Aqui de sete anos, né Bete? Sete anos Antes de gravação Aí que nós fomos pra São Paulo e fizemos nosso primeiro disco Que era o 78 Rotação Na gravadora Inspiração Que atual era o dono da gravadora Era o italiano Roberto Stanganelli Um lenço branco e uma medalha Um retratinho já desvoltado Nossa memória que nunca falha E tudo isto lembra um passado Uma vitrola e um descontínio A serenata de um trovador Não há em um mundo maior castigo Do que a saudade Diz de um grande amor Bem, desde a década que nós começamos, né Bete? A gente fez muito show em cinema Em salão paroquiais Circo Que era muito Aquela época que mandava mais era circo Então a gente trabalhava muito em circo Fizemos o Mato Grosso do Norte O Mato Grosso do Sul Que agora não tinha divisão ainda Aí nós entramos em São Paulo Fizemos São Paulo quase todo Paraná Paraná, Minas, Goiás Aí fomos para o Rio Grande do Sul Brasília É, o Distrito Federal Tudo nós já trabalhamos E hoje em dia nós estamos aí Cavando lugar ainda para trabalhar Porque nós estamos vivinhas, né Bete? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou te falar Aqui com uma Pra de surdos da meu bar Travente como uma luna Que alumbra meu Paraguai Quando recorda a minha infância São vocês horas a jogar Lamento que em minha distância Me pede podertem Sinto um prazer Aunque mais muita A contar-te mais bonita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL